Uma noite de tempestade, como um bom dono de cachorro da casa não esperava... Quem tá aí? Que clima! Em uma palavra! Gatos e cachorros! É, quando o inverno chegar, será ainda pior! Apenas vão embora! Então, vamos ficar juntos! A lebre e eu estamos juntos há dois anos! Carne e unha! Se formos três, o inverno será muito mais fácil! É, vai ser muito mais fácil! Sim, seria bom construirmos uma casa! Construir uma casa seria ótimo, mas só nós? Eu não sei! Foi assim que eles se conheceram! Talvez a chuva não acabe antes que o primeiro galo cante! Eu me vou! Opa! Onde é que eu estou? Na floresta, né? Claro! Mas como você... Chegou aqui! Estou viajando, voando para o sul! Eu me cansei de ser propriedade de um camponês! Ele, você sabe, é um camponês que planejou que eu fosse canja dele! Fico até soluçando quando penso em ser sopa! Quer saber por que não fica conosco no inverno? Talvez você saiba... Construir uma casa! Uma casa muito fácil! É muito comparável a um ovo! E então eles viveram juntos, preparando para o inverno. O urso construiu uma casa para as abelhas com colmeias para que no inverno pudesse tomar chá com mel. O lobo pescava no rio e a lebre segurava o anzol. Uh! 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 Pode puxar! Pode puxar! Vamos, mamãe! E o galo? Bem, ele guardava o jardim. Bem, camaradas, não seria uma boa ideia comprarmos uma vaca? Sim, uma vaca é uma boa ideia! Leite, manteiga, carne! É uma ideia, camaradas! Do leite podemos fazer manteiga que podemos comer no inverno! Uh-huh! É sim! E eles decidiram comprar uma vaca. Bem, coelho! Não fique triste enquanto estivermos fora! A lebre ficou para trás para cuidar da casa. O mel foi todo vendido. Até venderam abelhas, 28 colmeias e compraram uma vaca. Todas as manhãs, o lobo e a lebre traziam a vaca para os pássaros. Eles tiraram o creme do leite e o transformaram em manteiga. Essa manteiga, camaradas, é excelente! É melhor guardar no sótão! Ninguém tem permissão para tocar agora! Ninguém! No inverno nós vamos usar, fritar batatas com o Willy! Podemos provar um pouco? Podemos! Só quando o inverno chegar, não podemos provar até então? Não, não! Nem me pergunte! Tá! Bem, tudo bem! Regras são necessárias! No final do outono, eles acumularam uma panela cheia de manteiga. Oi, queridos! Boa noite! De onde você? Vem! É, hein! Eu sou uma raposa órfã deixada sozinha no mundo! Não tenho para onde ir, tudo que eu tenho é essa jarra vazia. Posso ficar e morar com vocês? É, difícil viver sozinho. É mesmo! Moro aqui com a Lebre há dois anos. Não desperdice a coquete! Hum, fique conosco então, raposa! O conhecimento pode ser um grande compartilhamento! E assim, a raposa passou a viver com eles. Ela se comportou de forma muito conciliatória e amigável e tentou agradar a todos. Vem aí um lobo cinza, ele morde então, cuidado! O lobo é sempre culpado! Ah, neve! Talvez seja... Bora! Para pegar a manteiga no sotão! Definitivamente não devemos os apressores demais! Ainda não é inverno, é muito cedo! Ah, que tal amanhã? Amanhã podemos? Quando o amanhã chegar, podemos pensar nisso de novo! Foi assim que a raposa descobriu sobre a manteiga. Manteiga? Você não vai conseguir manteiga! Ei, a raposa órfã está em casa? Sim, ela está, está em casa! Ela vai voltar! Diga para ela ir ao Badger's em uma festa de aniversário para inventar um nome para o bebê! Fica tranquilo, vamos falar para ela! Raposa, alguém veio aqui para te convidar a inventar um nome para um filhote de texugo! Ah, bem, então eu devo ir! Eu passei manteiga neles e os enganei muito bem! A raposa descobriu uma grande árvore oca e seca e escondeu a manteiga lá! Bem, como trataram você? Diga! Bolinhos de peixe fritos com recheio de manteiga derretida! E qual o nome que você deu ao filhote de texugo? Qual o nome? Primo! No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa! Foi convidada novamente para uma festa de aniversário! Bem, que nome você escolheu dessa vez? Médio! E no terceiro dia, a raposa pegou a última parte da manteiga! E aí, qual o nome do bebê de hoje? Vinálio! E então, o verdadeiro inverno chegou! Ei, talvez agora seja a hora de começar a comer a manteiga! Já faz muito tempo! Tempo demais! Agora é a hora! Ei, raposa, vá pegar a manteiga lá no sotão! Ah, quem? Eu? Ah, tá! Então, a raposa tornou-se astuta e esquiva! Oh, eu nunca subi tão alto em toda a minha vida! Ai, não consigo aguentar! Eu tenho muito medo de cair! Muito alto! Ué, não tem manteiga aqui? Ah, onde está a nossa manteiga? O que é isso? Ah, que mistério que houve! Que pena! Eu queria tanto! Comer manteiga! Precisamos encontrar esse ladrão de uma vez e puni-lo! Sim, encontre puna! É isso, mas como? Vamos acender uma grande fogueira e vamos deitar ao redor dela! E a barriga daquele que comeu a nossa manteiga vai suar um pouco de manteiga por causa do calor! Entregar-se o estômago vai como um ovo! A barriga daquele que comeu a nossa manteiga por causa do calor! Camaradas! Ué, o que? O que foi? Olha ali! Você pegou a nossa manteiga! É quem comeu a nossa manteiga! É! Como isso aconteceu? Problema! Ajude! Eu não comi a nossa manteiga! Como não comeu? Como não comeu? O que é isso aqui então? Você é um ladrão de manteiga! Eu não comi a manteiga! Acreditem em mim, irmãos! Algo não está certo! Devemos verificar de novo! Verificar! Não há necessidade de verificar de novo! Estamos limpos, mas ele não está! Todos precisam ser verificados novamente! Peço a todos que se aproximem do fogo! Eu não comi! Eu não comi nossa manteiga! Eu não comi nossa manteiga! Aqui! Aqui! O que é isso? Eu não comi manteiga! Eu não falei pra vocês! Foi ele! Como você pode comer a manteiga? Amigos! Amanhã de manhã vai embora, urso! Longe do nosso quintal! Não precisamos de ladrões aqui! Não precisamos de ladrões aqui! Por que? Eu não comi a manteiga! Eu não faria isso! Vamos lá! Shhh! Fica quietinhos! Porque eu descobri alguma coisa! Não foi ela que cortou! Mas o que eu tenho? Eu não acredito! Espera! Espera! Ainda está ouvindo! A gente vai ter que fazer alguma coisa sobre... Vamos pra cá juntos! Vamos pra cá todo mundo! Vamos levar pra lá! É porque é noço! Muuu! Saia do nosso quintal! Vamos! Saia daqui! Vai embora! E não volte mais! Coisa feia! Roubando nossa manteiga! Olha só! Vou ali limpar a neve! E nós iremos... Coitada mateira! Aonde? Aonde está? Eu escondi aqui a minha manteiga, mas onde é que está? Ai! Ah! 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 Isso dói! Ah! Não, não, morda! Ah! É isso aí! Foi assim que a raposa foi punida... Por ser astuta e gananciosa! Oi! 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 Nos últimos tempos, havia dois tipos de pessoas na cidade. Pessoas que roubavam e pessoas que eram roubadas. Mas também vivia uma fera. Que roubou até os ladrões. Não era um homem, era uma fera. Ele carregava todo o saque em um grande saco e ia para sua casa. E ele também tinha uma esposa. A 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 esposa. Hã? O que é isso? Chamando o velho casal sem utilidade para ele, ele foi embora. E as pessoas antiquadas seguiram ele. E elas pareciam tão agradecidas. Deixe que venham. Eu as levarei para a caverna mais escura. Então ele os conduziu para sua caverna e foi embora. Música 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 A fera olhou para os velhos e sentiu piedade das pessoas indefesas que tinham nada mais além de si mesmos. A fera olhou para os velhos e sentiu piedade das pessoas indefesas que tinham nada mais. A fera olhou para os velhos e sentiu piedade das pessoas indefesas que tinham nada mais. Colobock Era uma vez um velho morava com uma velha. Ah, isso de novo não. Querida. O quê? Asse para nós, querida, um pequeno pão. Colobock. Mas eu faço com o quê? Não temos farinha há alguns dias. Vamos lá. Faço os barris, barra as caixas. Tenho certeza de que encontrará farinha suficiente. Que esperteza sua. As para e varrerei. Como o vovô disse, a vovó fez. Então, a vovó fez um Colobock. Prontinho. Quentinho. Pique aqui e refresque um pouco. Ah, vamos nós. Vamos. 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 O go! Oh, afaste-se! Oh, afaste-se! Colobog, querido! Onde você foi? Colobog! Colobog! Volte, meu querido! Então, Colobog estava rolando por caminhos e remendos e esbarrou em uma lebre. Ei, quem é você? Ei, quem é você? Eu? Eu sou uma lebre. Quem é você? Eu? Eu sou Colobog. É mesmo, Colobog? Aqui estou. Ah, Colobog, Colobog, eu vou te comer. Não, não me coma, lebre. Eu, eu vou cantar uma canção. Colobog! Ok, conte. Oi. Mas em voz baixa. Sou Colobog, sou Colobog, eu tenho uma crosta bonita e marrom. Das caixas eu fui varrido, dos barris eu fui raspado, misturado com o creme. Na janela eu passei frio. Do vovô eu escapei. E da vovó eu escapei. E de você, lebre cabeçuda, eu também escaparei. Não entendo. Ele desapareceu. Então, Colobog rolou para longe. E aquela foi a última vez que a lebre ouviu. Colobog continuou rolando e rolando. Então, ele encontrou um lobo. Ali! Calabac, Calabac, eu vou te comer. Não me coma, lobo grande. Eu não sou saboroso. Eu sou... Onívoro. E eu, hein, deixa eu cantar uma canção. Uma canção? De verdade? Sou Colobog, sou Colobog, tenho uma crosta bonita e marrom. Das caixas fui varrido, dos barris eu fui raspado, misturado com o creme. Na janela passei frio. Do vovô eu escapei. E da vovó eu escapei. E da lebre eu fugir. E de você, lobo mau, também fugirei. Você... Então, Colobog continuou rolando. Essa foi a última vez que o lobo ouviu. Colobog continuou rolando. Colobog continuou rolando. Então, ele encontrou um urso. Calabac, Calabac, eu vou te comer. Você tem muito tempo para me comer. Deixe-me cantar uma canção. Posso? Vá em frente. Mas não cante muito. Eu não comi nada desde esta manhã. Sou Colobog, sou Colobog. Tem uma crosta bonita e marrom. Das caixas fui varrido, dos barris. Foi raspado, misturado com o creme. Na janela passei frio. Do vovô, ele escapou. E da vovó, ele escapou. E da lebre, ele escapou. E do lobo, ele escapou. E de você, urso peludo, Eu também irei fugir. Ah, você! Eu vou te pegar. Então, Calabac rolou para longe. E aquela foi a última vez que o urso ouviu. Hum? Hum? Ah! Ah! Calabac, você é tão fofo! E cheira tão bem! Hum! Hum! Talvez você também saiba cantar, não é? Sim, eu canto muito bem. Cante para mim, por favor. Para essa pobre raposa órfã. Eu tô muito cansado. Eu te imploro. Ok. Sou Coloboc, sou Coloboc. Tenho uma crosta bonita e marrom. Das caixas fui varrido, dos barris. Fui raspado, misturado com o creme. Na janela passei frio. Do vovô, eu escapei. E da vovó, eu escapei. E da lebre, você fugiu. E do lobo, você fugiu. E do urso, você fugiu. E de você, sua linda raposa, eu também vou fugir. Oh, bravo, bravo, bravo. Brilhante! Sim. Mas eu não consigo te ouvir muito bem. Eu devo estar envelhecendo. Venha sentar mais perto do meu rosto. E cante novamente. Corra! 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 O quê? Sente-se no meu focinho. E cante sua canção novamente. Claro! Sou Coloboc. Antes que o Coloboc pudesse terminar sua música, a raposa o comeu. É isso que acontece com as crianças que fogem de casa. Fim. E agora, é hora de dormir. Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Bobelica tem três filhas Caolho, dois olhos e olho de árvore Essa é a Orfa Crotesca Covrostica Vai morar com a gente Crotesca Covrostica Crotesca CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CidADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kavroshka 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 Mas vocês me bateram, porooshka Para nem daram pão Deixem, acabaram de chorar Não chore, Crochesca. Entre pela minha orelha e sai pela outra. Venha, filha de Cavrochesca. Cavrochesca! Cavrochesca acabou de se tornar bonita. Por que suas bochechas estão vermelhas? Por que suas tranças estão longas? Por que seus olhos estão brilhando? Então Bob Licka pensou. Como a garota se tornou uma beldade durante a noite? Parece que alguém a ajudou. Então ela deu a menina uma tarefa irrealizável. Torcer Ninho, Caiar, torcer em tubos pela manhã. E enviou Caolho para vigiar a órfã. Bobulica, as filhas invejam minha beleza. Querem me cansar, me dão tarefas irrealizáveis. Cavrochesca! Quem te ajudou a se tornar bonita? Deixe-me trançar o seu cabelo, irmã. Olho adormecido, olho adormecido. Não chore, Cruchesca, eu vou te ajudar. Entre por uma orelha e saia por outra. Bobulica esperava a resposta em vão. Caolho não sabia de nada. Bobulica retirou a tarefa e deu cinco novas cestas de linho. E enviou dois olhos para vigiar a órfã. Dorme um olho, dorme o outro olho. Então dois olhos também não sabia de nada. Bobulica ficou com raiva. Deu a Cavrochesca mais tarefas do que durante todo o ano. Toma um olho, toma outro. Cavrochesca simplesmente esqueceu que a irmã mais nova tinha três olhos. Ela entrou pelo ouvido da vaca e se viu no outro mundo. Então a mãe e papai estavam esperando por ela lá. Não fique triste, filha. Sua tarefa está cumprida. Mas nos vemos pela última vez. Cavrochesca! Eu vi tudo. A vaca te ajuda. Vamos abater a sua vaca. Não chore, Crochesca. Não coma minha carne. Reúna os meus ossos e enterre. Agora acabou. Acabou. Vamos abater a sua vaca. Então uma maçanheira cresceu pela manhã. Enquanto isso, o rei caçava na floresta vizinha. Ah! Que maçanheira! Meninas, quem me dá uma maçã? Ah, dessa maçanheira. E quem? Eu quero. Peggy, corte! Entrega! O que tá? Ah! 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 Querido rei, você gostaria de uma maçã? Reúna, donzela! Tragam vestidos e colchas. Vamos ao palácio! Querido rei, mas eu não tenho nada. Eu durmo em um trapo. Me cubro com minhas tranças. Eu tenho muitos bens! Pare! Pare, Patife! Onde você acha que vai? Você acariciou uma cobra em seu seio. Que tipo de rei é você? Nunca te vimos antes. A Kavroshka e o rei viveram muito e muito felizes. Então, no outro mundo, os pais e a vaca, Burionka, estavam felizes por Kavroshka. A Kavroshka e a vaca, Burionka, não são a nova. A Kavroshka e a vaca, Burionka, não são a mesma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto